Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Iniciando mais uma live nossa aqui no Instagram desse quadro que a gente criou, SP em Quarentena, para discutir a situação de São Paulo durante a crise do coronavírus. Hoje nós vamos receber, daqui a pouco vai estar entrando aí, falei com ele agora, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito lutadora, um símbolo, acho que de espírito de sacrifício, de generosidade, na cidade de São Paulo e no país, que é o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio, para quem não conhece, da Pastoral do Povo de Rua, atua há muitos anos com a população em situação de rua no centro de São Paulo, sobretudo na região da Moca, onde ele tem um centro de acolhimento. E o Padre Júlio vai estar com a gente para bater um papo sobre como está, no meio da crise do coronavírus, aqueles que são os mais vulneráveis. Os sem teto, só na cidade de São Paulo, são 25 mil pessoas, segundo o censo oficial, que é subnotificado, que moram nas ruas. E o grande debate que precisa ser feito é, tudo bem, nós precisamos fazer quarentena, essa é a orientação de saúde pública, as pessoas precisam de isolamento social. Agora, como é que vai fazer quarentena se não tem casa? O ponto de partida básico para poder ter um isolamento social é ter um teto, é as pessoas terem onde serem acolhidas. Só na cidade de São Paulo, como eu disse, são 25 mil pessoas em situação de rua. O cenário é gravíssimo. No Brasil, é claro, esse número é ainda maior. Agora, esperando aqui o Padre Júlio, que estava com uma pequena dificuldade técnica, mas vai entrar logo mais. Ou seja, esse é um debate que nós precisamos trazer, porque já disseram, inclusive foi uma frase do vice-ministro da Saúde do Irã, logo no início da crise do coronavírus, ele fez uma fala dizendo que o coronavírus é um vírus democrático. O que ele queria dizer com isso? Pode pegar todos igualmente, pega rico e pega pobre. No sentido literal, é verdade. Até governadores, chefes de Estado, primeiro-ministro da Inglaterra, grandes ricos, milionários, pegam o coronavírus. Agora, ele é democrático só até aí. Em relação a condições de tratamento, em relação a condições de prevenção, em relação a saneamento, é óbvio que quem não tem casa vai estar mais exposto ao vírus. É óbvio que quem não tem saneamento básico, não tem água saindo da torneira, vai estar mais exposto ao vírus. Eu vi aí, entrou o Dalécio, que é um grande guerreiro, companheiro nosso do movimento em São Bernardo, que tem coordenado a distribuição, junto com outros militantes, de marmita para a população em situação de rua lá na região do ABC. Ele trouxe, foi um vídeo que a gente até divulgou aqui nas nossas redes, um debate sobre a isenção de tarifa do Bom Prato, dos restaurantes populares, para as pessoas em situação de rua. Porque custa um real. Um real não é nada. Agora, eles estavam dizendo, muitas dessas pessoas, quando foi fazer a distribuição de alimentos, que diziam, olha, as pessoas não queriam, muitas vezes, nem chegar perto. A população de rua, morador de rua já é invisível. Bom, gente, retomando aqui a nossa live, agora tentando ver se a gente consegue trazer o Padre Júlio para conversar com a gente sobre a situação da população de rua no momento da pandemia. Agora foi. Boa tarde, Padre Júlio, tudo bem? Oi, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Todos que nos ouvem, um abraço a todos. Grande abraço, Júlio. Obrigado por se dispor a participar desse nosso bate-papo aqui no Instagram. A ideia dessa nossa conversa, Júlio, é falar um pouco sobre a população em situação de rua nesse momento de pandemia. Algumas semanas atrás, eu estive junto contigo aí na Moca, no processo da doação do Fundo Solidário do MTST. Pude acompanhar um pouco, bem rapidamente, a tua conversa, o teu trabalho com o povo de rua. Fiquei alarmado. A gente até gravou um vídeo que teve uma repercussão grande nas redes. Mas fiquei muito alarmado com o descaso, o abandono, mesmo numa calamidade pública, as pessoas jogadas na calçada, muitas vezes sem orientação, sem qualquer acompanhamento. Você tem feito esse debate, tem feito, aliás, na prática, e também nas redes, pautando, temos acompanhado e divulgado vídeos seus. Eu queria começar com uma pergunta mais geral, Júlio. Como que está, pelo menos aqui em São Paulo, a situação do povo de rua? Daquilo que eu vi junto contigo há três semanas atrás, melhorou ou está do mesmo jeito? Nós poderíamos dizer, em algum sentido, Guilherme, que até piora. Porque o número de pessoas na rua vai aumentando pelo desemprego, pela inadimplência, pela perda de moradia, de condições de vida. Há muitas coisas que fecharam e as pessoas não têm trabalho. Então, é uma situação bastante difícil. São Paulo teria, hoje, tem oficialmente 25 mil pessoas pelas ruas. Mas nós sabemos que esse número chega a mais de 30 mil pessoas. Não há resposta adequada para tudo. Então, duas coisas nós estamos pedindo muito, chamando muito atenção. Uma delas é como ajudar e facilitar que as pessoas em situação de rua entrem nessa ajuda emergencial, nessa transferência de renda emergencial. Nós estamos tendo muito problema, porque o aplicativo da Caixa Econômica Federal pede um SMS do morador de rua para receber um código. Como é que a pessoa de rua vai ter o SMS para receber um código? E nós temos conseguido celulares de pessoas que se disponibilizam para receber o SMS para um morador de rua. Mas cada celular só pode receber uma vez. Então, é um problema muito sério esse. Depois, agora teve essa decisão judicial da questão do CPF, de não ser necessário. porque estamos com muitos problemas com o CPF. Outra questão são os Bolsa Família bloqueados. Muitos foram bloqueados desde o governo Temer para cá. Então, há um problema de muitos que estão bloqueados e nós não sabemos se serão desbloqueados. Então, nossa proposta, que isso a gente tenha amadurecido esses dias, é de que a Caixa Econômica Federal tenha uma linha específica para os moradores de rua e que eles possam ser incluídos no programa de renda emergencial pelas entidades públicas que têm credibilidade pública, porque elas são conveniadas com o poder público e elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e elas poderiam colocar, atestando, colocando o nome, a naturalidade, a data de nascimento e o nome da mãe, para evitar homônimos e evitar qualquer fraude. Mas seriam listadas essas entidades em cada estado, em cada cidade do Brasil e elas poderiam colocar, fazer um formulário próprio de que essa pessoa está em situação de rua, em pauperismo, muitos não têm mais. Então, essa é uma questão, nós, e isso é outro problema, Guilherme, nós estamos fazendo isso, assim, na nossa paróquia, hoje tínhamos três advogadas voluntárias, pode ser que amanhã apareça alguma outra advogada voluntária que vai nos ajudar fazendo isso, mas isso é tarefa dos CREAS, dos Centros Pólicos, da estrutura municipal e nos centros de acolhida e nos centros de convivência poderiam estar fazendo esse cadastramento. E também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública me respondeu dizendo que isso não é atribuição. Ora, nós estamos num momento emergencial. Se a gente ficar discutindo atribuição nesse momento, vai ser difícil. então seria interessante um grande movimento de que ajudasse a cadastrar o morador de rua que está na pior situação, levando em conta a peculiaridade da sua situação. E um segundo ponto que é importante e que nós estamos fazendo muitas gestões na Câmara e o Gianazzi, o vereador Gianazzi já apresentou um projeto de lei nesse sentido, não só do que esse credenciamento, mas da utilização da rede hoteleira popular que está com uma estrutura pronta e sem uso. Alguns estão recebendo profissionais de saúde, o que é muito bom, médicos e outros profissionais da área da saúde que não podem voltar para casa. Mas, mesmo assim, há muitos hostels e muitos hotéis que poderiam, e alguns já têm até se disponibilizado, de serem requisitados. Isso já aconteceu em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, ainda não. Esse é um ponto importante, Júlio. A gente também tem reforçado essa campanha, até com uma iniciativa junto ao Ministério Público, da requisição dos hotéis para abrigar a população de rua. E isso, enfim, está sendo feito em várias cidades do mundo. Nova Iorque está fazendo, Londres está fazendo, aqui no Brasil, Niterói começou a fazer, outras cidades estão fazendo. É uma medida plenamente possível, factível e muito necessária, urgente. Aqui em São Paulo, nós fizemos um levantamento, Júlio, estamos com 40 mil vagas de hotel vazias, justamente porque o turismo parou, a pandemia acabou com o turismo, então nós estamos com 40 mil vagas de hotel livre. O número que eles dão oficialmente é de 25 mil pessoas em situação de rua. A Pastoral do Povo de Rua, vocês têm feito um levantamento de que isso é subnotificado, ainda assim é 30 e poucos mil. Então, você poderia abrigar na rede hoteleira toda a população em situação de rua durante o período da pandemia, que seria um ponto básico até para higienização, para poderem fazer o isolamento e a quarentena e tendo também o atendimento da renda emergencial. Eu acho fundamental o que você colocou, Júlio, de algumas entidades assumirem essa responsabilidade e ter essa legitimação por parte do poder público. E aí eu acho que a Prefeitura de São Paulo tem uma responsabilidade de, por ser o órgão que está na ponta, dialogar com a Caixa Econômica Federal para poder oferecer esse caminho. Nós somos a maior cidade do Brasil com maior contingente de população em situação de rua. É inadmissível que se tenha a ação seja unicamente botar banheiro químico e banho para as pessoas. Nós podemos fazer muito mais do que isso. Queria que você pudesse comentar um pouco, Júlio, como é que você está enxergando a atuação da Prefeitura, se tem tido alguma medida de acolhimento, além dessa medida básica dos banheiros. Então, eles fizeram alguns abrigos emergenciais como em centros esportivos. Mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, no centro esportivo da Moca, como também há outros, como o Pelezão na cidade, que estão recebendo cem, cento e tantas pessoas, é que eles ficam lá dentro de um ginásio. E não pode usar a quadra. Claro que não pode ter esporte de contato, mas eles podem caminhar, é bom que tomem sol. Então, há uma questão séria também, Guilherme, de que os alojamentos são masculinos e o grupo LGBT e as mulheres trans, que ainda não têm documentação feminina, se vão procurar o alojamento feminino, não têm. E se vão no alojamento masculino, não pode, porque acabam sendo rejeitados. E essa requisição da rede hoteleira seria interessante. Além da população de rua, há ocupações que não são de movimentos organizados, porque há populações que são de movimentos organizados, mas há ocupações que são de população de rua que acabou fazendo ocupação. Um outro aspecto até nessa questão da renda, o prefeito de São Paulo colocou de que os catadores cooperados, eles dobram a renda de R$ 600 para R$ 1.200. Só que a maior parte dos catadores de rua não são cooperados. Então, existem coisas da realidade que precisam ser levadas em conta. E nós estamos colocando a população de rua porque é a nossa ação pastoral de convivência com a população de rua, mas porque a população que está no nível mais baixo, no nível mais subjugada, no nível de mais abandono. E também nessas ocupações de população de rua que as pessoas estão... Você viu naquele dia grande parte da ajuda que nós encaminhamos para uma dessas ocupações urbanas embaixo de viaduto, onde esse povo é interessante. Eles fizeram uma cozinha comunitária. Eles fazem alimentação para um grupo enorme que a prefeitura não dá conta. E, num momento emergencial, eu penso que nós temos que ter soluções emergenciais. Como essa questão dos hotéis, a gente ouve falando que estamos estudando. Não dá para ficar estudando um mês. Até estudar já morreu muita gente. Pois é. as pessoas estão negligenciadas. Então, tem várias coisas de que só o contato próximo. O pessoal da Defensoria Pública ficou chateado comigo, porque eu tenho cobrado de que... Porque eles estão fazendo atendimento remoto. Então, nessa questão da população de rua, a gente tem que ter tempo para ouvir. Tem um rapaz que me comoveu muito esses dias, nós estávamos dando uma prioridade para ele. Ele tem deficiência física, ele recebe o benefício de prestação continuada, mas pela situação de rua e pela deficiência, ele acabou perdendo os documentos. a gente vai fazer BO, não consegue fazer o BO da perda de documento. Não existem canais que humanizem o benefício. O benefício não pode ser só automático. O automático não dá conta do drama humano. Existem dramas humanos. Estava uma senhora agora de manhã lá na paróquia com uma bíblia na mão, ela estava fazendo atendimento, mas ficava o tempo todo folheando aquela bíblia. A gente vê que ela tem alguma situação difícil. Ela não lembra o ano que ela nasceu. Ela não sabia dizer a data de nascimento dela. A única memória afetiva que ela tem é o nome da mãe e do pai, mas não o nome completo. Então, como socorrer essa pessoa? Como ajudar essa pessoa a ter um mínimo de dignidade? Então, essas pessoas têm que ser acompanhadas. Claro, claro. Quem está acompanhando tem que estar com o material com máscara, com luva, com avental, seja lá o que for. Mas, nós não podemos abandonar ninguém. É isso, Júlio. Eu acho que essa é a grandeza do trabalho que você tem feito junto com vários outros voluntários, ativistas, aí na pastoral. Eu acho que o momento exige da gente mais do que nunca solidariedade. Hoje, a gente vê muita gente falando felizmente a solidariedade voltou para o centro do debate, precisou uma pandemia para isso acontecer. Agora, nós precisamos ser coerentes com isso. Não basta a gente ir para a janela e bater palma para os profissionais de saúde. Não basta a gente ficar perplexo com os absurdos, com as inconsequências, com as insanidades que o Bolsonaro faz. A gente precisa ter gesto. É momento de dar exemplo. Aliás, muitas vezes, fazendo o que o governo não faz, Júlio, que seria papel do poder público e não faz. É o que vocês têm feito, é o que nós temos feito também no MTST com o Fundo Solidário. Hoje, mais cedo, eu fui participar de uma distribuição de cesta básica e material de higiene aqui no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. E era, assim, devastador. Eu conversei com uma senhora que eu fui distribuir e ela, assim, já não tinha comida na mesa, Júlio. Estava comendo arroz puro há dois dias em casa. Porque não conseguiu pegar a renda emergencial, está devendo aluguel, está com dificuldade de pagar a conta, o que é um absurdo também, porque deveria ter sido suspensa as contas de serviço básico, o preço do gás explodiu nas periferias, ou seja, esse é o momento para a gente olhar para aqueles que mais precisam. A gente lançou o Fundo Solidário através da Vaquinha, conseguiu uma arrecadação já muito importante, está sendo distribuída em 11 estados do Brasil, já atendeu mais de 16 mil pessoas com 40 toneladas de alimento, no Brasil todo, com mais de 200, 250 pessoas militantes todos os dias na rua, com equipamentos de proteção, mas fazendo essa distribuição, porque precisa estar na linha de frente, não adianta a gente adotar uma postura cômoda, temos que ficar em quarentena, beleza, temos que ficar em quarentena, mas quem é que vai nesse momento olhar, ajudar por aqueles que não podem ficar em quarentena, e a população de rua em primeiro lugar, então, acho que esse apelo é muito importante para a Defensoria Pública, para um conjunto das instituições, para a Prefeitura de São Paulo, que tem que criar mecanismo a partir da Secretaria de Assistência Social, dos CRAs, dos CRES, para garantir o atendimento, garantir o cadastramento dessas famílias na renda emergencial, garantir o acolhimento em espaços, sobretudo na rede hoteleira, porque a rede hoteleira, Júlio, daqui a pouco, aqui eu não estou falando dos pequenos, mas a rede hoteleira como um todo, já está batendo na porta dos bancos públicos com pires na mão para ganhar crédito, para ganhar, porque está à beira da falência. Ninguém quer que tenha uma quebradeira, você pode até usar os bancos públicos para ajudar, agora tem que ter contrapartida, e a contrapartida tem que ser social de acolhimento, de acolhimento do povo de rua, de acolhimento das mulheres vítimas de violência durante a quarentena, que tem sido um debate, aumentou muito o feminicídio, ontem saiu um dado, a rede hoteleira está aí, é uma coisa, é colocar o lucro acima da vida, ou às vezes colocar a burocracia acima da vida, como você disse, de falar, não é minha atribuição, ou não posso, não precisa de tal documento, quer dizer, esse não é momento para isso, eu queria que você pudesse falar também um pouco, Júlio, eu vi nas redes que vocês estão fazendo uma campanha também de arrecadação, através de uma conta bancária, para poder também apoiar o trabalho que está sendo feito, seria importante aproveitar esse espaço, nós estamos com mais de 300 pessoas nos assistindo, você poder divulgar a conta, para o pessoal poder contribuir aí também para o trabalho que tem feito, não sei se você está com ela aí de cabeça, mas poder falar um pouco da campanha. mas eu acho que as pessoas podem encontrar formas de ajudar, por exemplo, o trabalho que está acontecendo no Largo de São Francisco, diante da Igreja de São Francisco de Assis, pelos flares franciscanos, é CEPRAS, 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 então você pode encontrar e lá vai ter todos os endereços, as indicações. O outro grupo que está com bastante pessoas em situação de rua, acolhidas nas suas casas, que é Missão Belém, Missão Belém. Também há o Arsenal da Esperança, no Brás, e que pode ser também ajudado. E a Mitra Arquidiocesana, Casa de Oração. Nós temos colocado o nosso Instagram e no Face, no Twitter, as indicações. Mas você vê, Guilherme, eu queria dizer assim, de uma maneira muito simples e humana. Agora mesmo, aqui na rua da minha casa, eu chamei as varredoras de rua e eu tinha ganhado aqui umas cestas básicas e entreguei para os varredores de rua. Eu acho que ser solidário tem que ter concretude. Tem coisas pequenas que cada um de nós pode fazer. Esses que ficam assistindo uma live como essa e nos xingando aí na live, ao invés de eles terem tempo de ficar xingando aí, eles deveriam de ir levar uma caquinha de água para o varredor de rua, ao invés de perder tempo de ficar assistindo live de quem eles não gostam e ficar xingando. Então, acho que essas coisas que a gente deve fazer. Nós estamos lutando por um objetivo muito claro, que as pessoas tenham acesso à renda, que tenham acesso à rede hoteleira, que sejam respeitadas, que tenham dignidade. Ninguém vai poder dizer que a igreja não está fazendo. A igreja católica está em várias frentes hoje no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, em vários lugares, assim como outras várias igrejas cristãs e principalmente eu lembro sempre dos grupos que não têm religião nenhuma e das pessoas que são até agnósticas ou ateus, mas são humanos. A questão não é ser religioso, a questão é ser humano. A compaixão, a misericórdia não são dimensões religiosas, elas são dimensões humanas. Eu fico muito preocupado, Guilherme, acho que esse é o momento que todos nós deveríamos de pensar de que o que vai ser de nós depois dessa pandemia. Alguns estão dizendo que vai até agosto, que vai ter que tomar cuidado até setembro, seja como for. Será que nós seremos capazes de mudar? Será que nós seremos capazes de ser menos preconceituosos, menos discriminadores, de nós não estarmos utilizando esse momento tão difícil para atacar ninguém, mas para cobrar que os poderes públicos cumpram a sua missão? Porque se vê diminuir os gastos públicos em várias áreas e se perdoar dívidas de grandes empresas. Então, isso é incoerente. E a questão da taxação das grandes fortunas tem que acontecer. Temos que ser favoráveis. O Papa Francisco propôs nesses dias de que haja uma renda mínima universal para todos os trabalhadores. Então, acho que essas coisas vão nos fazer mudar a questão de pensar uma estrutura social, econômica e política. Nós vimos que até agora o que nós chamamos de democracia foi uma mentira. Não houve democracia nenhuma. nós continuamos escravocratas. Nós continuamos extremamente elitistas. Nós não nos importamos com a morte dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Eu pergunto até... Às vezes, eu não devia demais me incomodar com certas agressões. Mas eu acho que interesse a gente pode ter. Eu estou com 71 anos de idade. Eles acham que eu vou... Eu espero ainda mais o quê? Eu acho que nós temos que buscar nesse momento encontrar a essência da nossa humanidade. Que nós vimos que a meritocracia não deu certo. Que a competitividade não deu certo. Nós vimos que a discriminação e o preconceito não deu certo. Que fabricar a desigualdade é isso que nós estamos vendo. Mendigando máscaras para o povo e respiradores para os outros. hospitais. Que estávamos atacando o SUS. Que estamos assistindo brigas políticas a nível federal e federal e estadual que envergonham a dignidade humana. Vejo o que está acontecendo com... A gente não sabe o que tem atrás de tudo isso, mas essa briga de poder que está acontecendo em Brasília. E a gente está vendo diariamente o povo descalço com frio. muitos pedindo para mim padre, tenho uma coberta. Todos os dias pedindo uma coberta. Um hoje me pediu padre, eu só quero uma garrafinha de óleo. Outros me pedem álcool. Não é para fazer higiene, é para cozinhar. Que não conseguem ter gás de cozinha. Então, a gente está vendo uma situação hoje lá na igreja. Tinha um grupo esperando. Graças a Deus, hoje tínhamos três advogadas voluntárias atendendo. Pode ser que amanhã tenhamos quatro. Passou um carro que eu não sei, eu não sou muito ligado em carro porque eu não dirijo, não tenho nem carta de habilitação. Passou um carro grande. O cara teve capacidade de baixar o vidro e de ficar gritando impropérios contra aquele povo que se vê são pessoas paupérrimas, que não tem mais nada, que estão ali para tomar um copo de leite, para comer um lanche, para comer uma fruta. E o nosso objetivo, já falei isso para você, Guilherme, não é ser uma lancheteria e ficar distribuindo lanche, mas é ter contato com as pessoas. Todos eles falam para mim bom dia, padre. Todos eles falam obrigado. Todos eles têm um olhar. Nós distribuímos máscaras para todos. Com isso, a gente está querendo externar carinho, cuidado, você é importante. E quando a gente diz a solidariedade voltou, a solidariedade tem que ter concretude. Também ouvi passar uma senhora que passou ali perto na paróquia e me chamou na grade e tinha um dinheirinho pequeno enroladinho na sua mão, ela pôs na minha mão e disse, padre, é só isso que eu tenho. Mas eu quero também ajudar. Então, eu acho que eu não quero ofender ninguém, não. e nem quero revidar os que ficam ofendendo. Mas eu queria dizer, não percam tempo com isso. Faz uma coisa boa, vai tirar pó, vai varrer a frente da tua casa, limpa a chanela do teu apartamento, põe água na planta. Porque uma pessoa que não é capaz de se sensibilizar com o sofrimento de um morador de rua, de um pobre, de uma pessoa que está abandonada, ela não é capaz de compaixão, de misericórdia no momento tão difícil. Sabe, Júlio, essas tuas palavras tocantes, bonitas, por que verdadeiras, por que autênticas, pra mim lembrou muito durante, eu tô também, enfim, claro, você tem uma trajetória muito mais longa junto com o povo de rua. Eu tô há 18 anos militando no movimento sem teto, nas ocupações, com o povo sem teto, que não necessariamente é a população em situação de rua. É o povo que não conseguia pagar aluguel, é o povo que estava no barraco, que estava morando de favor na casa de alguém, num puxadinho e que foi pra uma ocupação lutar. E muitas vezes a gente escuta, eu escutei isso muito na campanha eleitoral quando fui candidato ao presidente, o pessoal dizia quase uma desconfiança em relação ao seu gesto, ao nosso gesto. As pessoas diziam ah, mas você não é sem teto, o que você está fazendo no meio do sem teto? Como se a solidariedade fosse um crime? Como se a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, de sentir a dor das outras pessoas, que é o sentimento humano mais básico, a empatia, você se colocar no lugar do outro, sentir o sofrimento do outro, se indignar com o sofrimento do outro, é o que deveria ser mais natural. A pergunta não deveria ser, aliás, muitas vezes, como você disse, quase ofensiva, desconfiada, tem um interesse por trás, essas pessoas querem alguma coisa com isso. A pergunta não deveria ser por que você está fazendo isso, por que nós estamos fazendo isso, a pergunta deveria ser por que tem tanta gente que não faz, por que tão pouca gente se sensibiliza com o sofrimento tão atroz, debaixo do nosso nariz. As pessoas se acostumaram, Júlio, a ver a população de rua, o sem teto, como parte da paisagem, virou invisível, então as pessoas não veem, elas olham, mas não veem, então passa reto, aparece a criança pedindo algo, ou o adulto, ou o deficiente pedindo algo no semáforo, e as pessoas sobem o vidro, e quando não adotam, porque nos tempos de hoje isso se tornou mais comum, uma postura de hostilidade, de xingamento, de agressão, como um vídeo que circulou muito esses dias na internet, que foi em Goiás, se eu não me engano, o morador de rua estava pedindo comida, pedindo dinheiro no carro, e tomou um soco, uma agressão, ou isso que você falou das hostilidades, quer dizer, talvez a pandemia possa ser um momento para que a gente olhe para nós mesmos enquanto sociedade, olhe os caminhos que a gente seguiu, os valores que a gente cultua enquanto sociedade, eu acho que se a nossa sociedade se olhasse no espelho hoje, se tivesse um espelho social, e mostrasse o retrato do Brasil em 2020, ia ser uma coisa muito feia, ia ser uma sociedade baseada no individualismo, no consumismo, no cada um por si, na falta de empatia, no desrespeito, na morte, no ódio, na violência, e bom, nós estamos aqui num momento em que está todo mundo na mesma tormenta, está todo mundo na mesma tempestade, que seja também um momento não só de agora ter um gesto solidário, que é muito importante, porque eu vi gente falando lá é assistencialismo, assistencialismo é um escambau, é a diferença entre as pessoas comerem ou não comerem, é simples assim, esse trabalho que nós estamos fazendo de solidariedade, de campanha com o povo de rua, com o povo sem teto, com o povo da favela, é simplesmente a diferença de alguém ter comida na mesa ou não ter, é muito fácil para quem tem de encaixar de assistencialismo e não tirar a bunda da cadeira para ajudar em nada, ou pior, ficar agredindo, como é, nos comentários das lives aqui de redes, eu nem vejo mais, porque assim, é uma horda de Bolsominion, uma parte é roubou, outra parte é gente mesmo que é triste de ver, de saber, que perdeu qualquer referência humana, que vem para atacar, para agredir, que enfim, acho também deve ter pouco o que fazer, talvez seja uma vida ressentida, uma vida vazia de sentido, e as pessoas, a forma como elas encontram de externar, lamentavelmente, é xingando, é atacando, mas eu acho que o que fica, e as suas palavras apontam para isso, acho que o momento exige da gente pensar também o pós, o futuro, o que lição a gente tira disso daqui, que lição a gente tira dessa pandemia, não pode, depois que isso passar, querer voltar, para uma velha normalidade, que é a normalidade da desigualdade, da injustiça, da exclusão, do ódio, da violência, então é momento talvez da gente fazer a conquista de valores fundamentais, de disputar esses valores na sociedade, nós queremos a vida acima do lucro, ponto, nós queremos a solidariedade e não cada um por si, como valor da nossa sociedade, nós queremos renda básica, não só emergencial, renda básica universal, como política pública, que é necessário e é possível de se fazer no mundo, várias experiências mostram, de onde vem o dinheiro, quem paga a conta, muito bem, você citou a taxação de fortunas, taxação de grandes heranças, taxação de lucro e dividendo, taxação de lucro dos bancos, esse debate que é um tabu na sociedade brasileira, é um tabu e que nós temos que começar a levantar esse tabu, chacoalhar esse tabu e vocalizar ele na sociedade, que esse, pelo menos, seja um legado de uma pandemia que traz dor, que traz morte, que traz sofrimento, aliás, uma parte de mortes evitáveis, se a gente tivesse um governo preocupado com a saúde pública das pessoas, mas, de todo modo, que isso deixe uma lição para a nossa sociedade. Eu queria, Júlio, te agradecer muitíssimo por esse nosso bate-papo e deixar para que você faça as considerações finais aqui, deixando o teu recado, eu já falei aqui da campanha de solidariedade, está no nosso, para quem quiser colaborar com o Fundo Solidário ou Sem Teto, está aqui no meu perfil no Instagram, o nosso perfil está lá na bio, tem o link, é só contribuir a contribuição virtual, o Júlio falou de várias instituições que estão recebendo, procurem no Google, vejam a forma de ajudar, na página do Júlio, também aqui no perfil do Júlio no Instagram, tem orientações de como ajudar diretamente também as instituições religiosas católicas que estão trabalhando com o povo de rua, é momento da gente ter solidariedade, é momento da gente sonhar com uma revolução solidária, uma revolução solidária que reorganize os princípios da nossa sociedade. Júlio, meu amigo, meu irmão, é contigo que eu deixo aí para fazer o encerramento, deixar as palavras finais para quem está nos assistindo. com tudo o que a gente está vivendo, eu acredito muito na possibilidade dos pobres. Agora, antes de vir embora, antes de sair da igreja, um morador de rua que morava numa árvore, depois morreu embaixo da árvore, que faz comida na rua, que sempre vem buscar alimento, ele chegou e eu nunca tinha visto ele tão aflito e emocionado, e ele trazia nas mãos um quadrinho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ferida, machucada, um quadrinho já que ele achou na rua e trouxe e disse para mim, olha, padre, o que eu trouxe, eu encontrei essa Nossa Senhora Aparecida na rua e ela tem que ficar aqui na igreja. Até coloquei no meu Instagram, quem olhar vai ver a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida que ele trouxe. Então, com toda dificuldade, com todas as hostilidades, mas também com muita solidariedade, com tantas pessoas que estão nos ajudando, que nós enfrentemos esse momento difícil com coragem e com esperança. Quero desejar a todos paz e bem, uma bênção e pedir que tenham força e tenham coragem e que não desistamos daquilo que nós somos, humanos. Obrigado, Júlio. Coragem, coragem, meu irmão. Você é um exemplo, você é uma inspiração para muita gente, para mim, inclusive, para todos nós. Muita força e se cuida. Se cuida, Júlio. Te disse isso naquele dia que a gente se encontrou. Se proteja, se cuida, que a gente precisa de você ainda por muito tempo. Um grande abraço, meu irmão. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio.